Música Patrocínio Cebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoie o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixo. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça sua parte. Olá a todos. Muito obrigado pela participação de todos que estão começando aqui conosco, que vão entrar e que ao longo dos dias vão assistir o webinário da Trends Ceará, que é este evento especialmente, numa parceria com o Fox Comunicação. Vou exercer hoje aqui o papel de mediador dessa discussão, uma discussão que eu considero fundamental, que é o trabalho das cortes de contas, trabalho de fiscalização das contas dos nossos governantes, a maneira como os contratos de licitação, os editais de licitação, as compras governamentais são executadas no Brasil e no Ceará. Infelizmente, nós teríamos aqui a presença também do subprocurador do TCU, ou para o professor Lucas Rocha Furtado, mas problemas técnicos impediram a sua participação. Então, ficaremos eu, no papel de jornalista mediador, e o Carlos Nascimento, que é secretário de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Olá, Carlos. Tudo bem? Tivemos esse pequeno problema com o Lucas, que não pôde participar do nosso evento, mas vamos tocar aqui, porque, inclusive, é um momento muito especial, um momento de campanha eleitoral, um momento em que os candidatos entre si, todos já de alguma forma têm experiência com contas governamentais, estão discutindo isso no processo eleitoral, embora esse não seja o nosso objetivo, mas sim discutir o formato do trabalho das cortes de contas. Primeiro, eu queria já fazer essa introdução, não faz tempo, o TCM aqui no Ceará foi extinto. O TCM fazia o controle de contas e a fiscalização nas contas dos municípios e das prefeituras municipais e câmaras municipais. O TCM foi extinto, uma decisão da Assembleia Legislativa, e suas funções foram agregadas pelo TCE. Então, o TCE hoje é a Corte de Contas aqui no Ceará que fiscaliza as contas do governo estadual, da Assembleia Legislativa, de todos os municípios e das câmaras municipais, incluindo Fortaleza neste rol. Então, agregou aí uma força de trabalho e de responsabilidade imensa no TCE. De cara, Carlos, eu faço essa pergunta para ti, como ficou hoje, já amadureceu? Imagino que houve um processo de transição, eram dois jogos aí já com algumas décadas de existência, independentes entre si, cada um com seu papel, com suas funções, e hoje tudo junto. O TCE ficou um órgão de fiscalização de contas muito grande e com peso muito significativo aqui no institucional, aqui no Ceará. Como é que você avalia esse processo? Se ele se deu de uma maneira como vocês planejaram, de uma maneira adequada, se isso já está amadurecido ou ainda está em processo de transição? Olá, Fábio. Tudo bem? Prazer dividir essa conversa contigo. É uma pena que o doutor Lucas Fortado não esteja conosco, mas você disse bem, vamos tocar o barco, digamos assim, e seguir com essa conversa. Em relação à extinção do TCM, posso dizer que ela ocorreu em agosto de 2017, de fato foi uma surpresa no momento para nós, mas tivemos que sim planejar uma integração das cortes, tendo em vista que, embora tivessem atribuições semelhantes, diferentes em relação aos órgãos que deveriam estar sendo fiscalizados por nós. Então, claro que o Tribunal de Contas do Estado tinha um foco no governador e as suas secretarias, ao passo que o Tribunal de Contas dos Municípios realmente tinha o seu foco nos 184 municípios que nós temos aqui no Estado do Ceará, mas a questão da fiscalização e do controle das contas públicas, dos recursos que são repassados a estes entes, eles realmente eram uma atividade comum. Contudo, você bem disse, já órgãos que estão em funcionamento, ou estavam em funcionamento, já há algumas décadas. Então, cada órgão tinha desenvolvido, sim, a sua forma de realizar os trabalhos, a sua forma de planejar procedimentos. Nós, é bom esclarecer a quem nos assiste, nós não temos uma lei geral, digamos assim, que indique qual é a forma dos processos de controle externo, como eles devem se organizar e serem conduzidos por suas cortes. Então, cada órgão tem a sua lei orgânica e rege a medida que o seu conselho e os seus conselheiros editam as regras para o funcionamento interno. Então, havia, sim, algumas diferenças. Isso é normal, natural, de instituições que caminharam separadas nesse momento anterior, mas fizemos um planejamento, realmente trouxemos todo o quadro técnico para dentro da nossa corte, conversamos com os gestores que trabalhavam no TCM à época e identificamos onde estavam as semelhanças e as diferenças das instituições para, a partir desse diagnóstico, traçar um plano de ação em relação a em que locais ou em que setores nós poderíamos já ir migrando para trabalhar em conjunto. Isso vem ocorrendo nos últimos três anos, nós já estamos bem mais consolidados em relação à forma de trabalhar, nós já temos uma lei orgânica que hoje engloba as duas competências e até o final deste ano é possível que nós tenhamos aprovado um regimento interno que deve, sim, consolidar o regimento interno tanto do Tribunal de Contas do Estado como do Tribunal de Contas dos Municípios que tínhamos ainda vigendo em duplicidade. O que eu posso dizer é que ao longo desses três anos, Fábio, foi um grande aprendizado para, acho que, ambos servidores, independente da origem, porque ao trazer competências novas, tivemos que realmente estudar, trocar ideias e pensar qual seria a melhor forma de conduzir a partir de então. Então, acredito que, nos próximos anos, os nossos jurisdicionados ou os gestores públicos que recebem a nossa fiscalização vão entender que a nossa função aqui, a nosso objetivo é padronizar cada vez mais a forma de atuação do Tribunal de Contas do Estado. O que você disse bem ganhou, teve grande relevância agora, já que tem mais gestores públicos para se preocupar e para orientar e fiscalizar. Bom, nossa conversa hoje, então, o tema é a atuação dos tribunais de contas na fiscalização do setor público. Hoje, especialmente, numa parceria do Trem de Ceará com o Fox.jo. E, Carlos, uma pergunta de natureza quase que sociológica. A formação cultural do Brasil tem uma característica que é muito forte ainda no Brasil, que é o patrimonialismo. Eu imagino o patrimonialismo aqui, eu vou tratar de uma maneira resumida de compreensão, que é um gestor público que é eleito, chega, por exemplo, numa prefeitura e acha que aquele dinheiro que ele vai conduzir é da mesma maneira que ele conduz o seu dinheiro pessoalmente. E essa mistura se dá de uma maneira extremamente complicada. e eu faço uma pergunta, isso permanece como um problema, essa má formação ou essa deformação, e pergunto, qual é o principal problema que as fiscalizações encontram? É uma cultura de gestão falha, contaminada por comportamentos que eu considero que estão no âmbito dessa ideia, desse conceito patrimonialista do mundo, ou, às vezes, inocência de que as coisas têm que ser tratadas dessa maneira mesmo, porque há sempre uma necessidade de agilidade, as demandas são muito grandes. Às vezes, na saúde, você tem um problema que você precisa atacar rapidamente num determinado município e as regras acabam sendo atropeladas. Então, eu queria que você dissesse qual é o grande problema que as fiscalizações encontram na hora que vão checar uma situação no município e qual o melhor conselho para dar para o gestor para que ele se proteja dessas situações. Perfeito, Fábio. Eu acredito que você tocou num ponto crucial mesmo da discussão, porque, quando falamos do patrimonialismo, o ideal seria que ele não existisse mais. A gente, às vezes, aprende nos cursos de administração pública, Fábio, que houve uma evolução da administração e eles até nomeiam, existem conceitos, para dizer que começou no patrimonialismo porque o gestor confundia o seu patrimônio público ou privado, não tinha uma clara definição de onde começavam as contas do povo e quando terminava a dele e, por isso, realmente o gasto acabava sendo, na maioria das vezes, no interesse próprio. Em algum momento, dizem os estudiosos que nós passamos por uma administração burocrática e ela no sentido de ter regras, nós teríamos regras a serem seguidas e essas regras, de alguma forma, elas blindariam, digamos assim, ou impediriam a malversação dos recursos públicos. O dinheiro não sairia por onde não deveria porque as regras impediriam. Mais à frente, um pouco, isso na época de 1995, dizem os estudiosos também que nós passamos a ter uma administração gerencial e essa seria toda voltada a resultados, a políticas públicas que pensassem mais nos objetivos a serem atingidos e menos nos instrumentos a serem utilizados. Isso daria uma liberdade um pouco maior ao gestor no seguinte sentido de que ele já estaria maduro o suficiente para entender que aquele recurso tem que ter uma finalidade que atenda ao povo e não realmente a interesses próprios. E aí, quando você me pergunta, a administração patrimonialista ela ainda existe? Isso ainda é cultural? Ele está nas nossas instituições? Infelizmente, eu posso dizer que as três administrações que eu acabei de relatar, elas continuam coexistindo. Houve sim um amadurecimento, uma evolução. Nós temos hoje mais transparência, nós temos também regras melhor definidas, mas nós temos a cultura ainda que é a mais difícil de mudar de que uma vez o gestor tendo uma responsabilidade de administrar algum desses recursos, ele deve fazer da maneira que lhe convém, da maneira que ele acha melhor. Às vezes, isso ocorre sim por uma falta de, eu vou chamar de uma falta de treinamento e profissionalismo, Fábio, porque nós sabemos que a educação, principalmente a educação profissional na administração pública, às vezes é falha ainda. Nós temos entes, nós temos municípios nos quais a arrecadação ela é diminuta e até trazer bons quadros para, digamos, gerenciar essas secretarias é muito difícil. Então, o desconhecimento, ele, de fato, ele traz uma maior dificuldade quando estamos lidando ali com a administração de recursos públicos. Se nós temos que ser diligentes e cuidadosos com o nosso recurso, o privado, aquele que está na nossa carteira, imagine com o recurso que é de todos nós, que é dos outros e meu também. Eu acho que você fala bem quando diz sobre a cultura, porque é uma consciência diferente, é uma consciência que podemos até dizer é bem nobre, porque estamos cuidando da sociedade como um todo. Então, essa é uma primeira questão. A má formação, não digo sempre, é claro que nós temos ótimos gestores, mas em alguns locais há uma dificuldade de formação. Em outros, infelizmente, como eu disse que nós ainda temos a coexistência das três administrações que foram citadas, o patrimonialismo ele é de fato cultural. Existem ainda gestores que entendem que uma vez assumindo aquele cargo eletivo ou até de nomeação, pode fazer o que quer com aquele recurso, porque ele é o chefe, ele é o gestor máximo, ele é quem manda naquele local. Infelizmente, o sentimento que deveria ser passado é de que há uma grande responsabilidade, ele é um servidor público e deve servir, então, há uma utilidade, há uma finalidade, já que tem o poder ou, digamos, a liberdade de administrar aquele recurso, aquilo que foi confiado. Então, respondendo a sua pergunta sobre quais são os principais problemas que ainda encontramos, eu acredito que em nossas fiscalizações, quando vamos ainda a algumas instituições, há uma falta de regramento ainda em relação ao funcionamento interno dessas instituições, como esses recursos devem ser geridos, ou quando há... Você está dizendo que a fiscalização às vezes encontra conta de budega na gestão pública? que às vezes encontramos... Perdoe-me, Fábio. Conta de budega. Sim, perfeito, perfeito. Ainda encontramos, já que você falou na conta de budega, uma documentação que ela é incoerente com a que deveria ser. Por quê? Isso é um dos nossos conselhos sempre que um gestor nos procura. Qual é a melhor forma de gerir a coisa pública ou o dinheiro público? É documentando aquilo que está sendo feito. A melhor situação, a melhor forma de receber uma auditoria é demonstrando ao auditor ou ao servidor que foi verificar as contas que há documentos que há como comprovar aquele caminho que foi percorrido quando a época, já que às vezes olhamos sim para o passado, imagina que três meses antes, seis meses antes, houve uma licitação. Então, no momento em que ocorreu a licitação, qual foi o pensamento, o raciocínio lógico percorrido pelo gestor? Isso deve ficar documentado. Por quê? Nós, às vezes, estamos ali questionando o que houve, mas pode não ser nós como servidores da instituição, o Tribunal de Contas, por exemplo. Pode ser o próprio controle interno ou pode ser o próprio cidadão que venha a questionar o prefeito ou o secretário porque da compra A e não a compra B. Então, se houver a documentação sobre isso, eu acredito que ele estará minimamente resguardado, pelo menos para explicar, já que ser um administrador público ela se reflete na responsabilidade não somente de administrar, mas de também comunicar à sociedade os passos que estão sendo percorridos. É um ônus muito maior, é uma dificuldade maior do que, claro, administrar as contas privadas da sua casa. Claro, sem dúvida. Diferente de uma administração pública que nós temos toda uma sociedade a quem devemos prestar contas. Sem dúvida. Carlos, o Carlos é secretário de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e eu faço uma pergunta. Eu me lembro que o ex-deputado federal Biratang quando comandava o TCU chegou a me dizer isso algumas vezes e foi um momento bastante importante. Foi no 2010 por aí ele comandava o tribunal e ele dizia publicamente várias vezes nas conversas com o presidente da República consultas que o presidente fazia ao TCU ele estava na presidência do TCU e ele aconselhava o presidente submeta esta licitação ao TCU antes de fazê-la que aí nós fazemos ali estamos uma lupa em cima daremos aconselhamento do melhor caminho para não haver problema uma licitação dessa dimensão esse é um bom conselho aliás se eu não me engano o conselheiro Ernesto Saboia também tinha um pouco dessa linha no tempo dele ele me falou algumas vezes disso do gestor se antecipar e pedir ao conselho de contas ao tribunal de contas que olha essa licitação que eu vou fazer aqui é uma licitação muito grande ela é de grande de grande dimensão eu gostaria que vocês vissem antes o edital para ver se está numa linha correta adequada isso é um bom caminho Carlos olha Fábio eu diria que quanto mais prudente melhor para o administrador público ninguém quer de forma alguma digamos ter engessar a caneta o que nós gostaríamos é que uma vez que fosse usada de fato a caneta para as compras é que elas fossem usadas da maneira correta da maneira adequada dentro do que a lei prevê e principalmente em relação a eficiência e a economicidade da compra ministro Biratã Aguiar e conselheiro Ernesto Saboi eu acho que caminharam muito bem foram deram um bom conselho porque nós temos dentro das funções dos tribunais de contas também a função pedagógica e isso pode ser exercido quando o gestor houver dúvidas ele pode impetrar uma consulta que será inicialmente analisada pela unidade técnica aqui do tribunal e vai sugerir então ao conselheiro relator dessa consulta uma opinião sobre como proceder como encaminhar digamos para dirimir essa dúvida que foi apresentada existem trâmites para os gestores que eles observem a forma como o regimento interno prevê a recepção dessa consulta antes antes de impetrar a consulta o procurador jurídico da entidade ele deve se pronunciar sobre o assunto também tudo isso no intuito de já formularmos ou iniciarmos a formulação de uma solução ao questionamento que está sendo realizado mas a ideia é sempre orientar o gestor quando ele assim precisar nós temos sim uma função princípua de fiscalização mas existem momentos em que é possível a orientação dos gestores para que a gente evite afinal de contas Carlos o objetivo é que seja feita a coisa certa esse é o grande objetivo o tribunal de contas não é um lugar de caça a criminosos ou corruptos se ele identifica lá evidentemente que ele vai dar prosseguimento ao papel do tribunal que entra ministério público enfim na sequência das coisas eu tenho cuidado sempre quando vou fazer entrevista me preparar para tal e eu entendi que há dois modelos no mundo até que se completam de uma forma e se contrapõem de outra na forma de fiscalizar contas um é o modelo italiano que seria o nosso é muito papel era baseado muito no e o ângulo saxônico das controladorias que é um modelo meio ISO naquele formato que esse modelo alemão ele costuma dizer que muito mais importante que identificar ou buscar o corrupto é identificar as áreas da administração passíveis da ação corruptora então as cortes os tribunais as instituições que fiscalizam contas elas entram para avisar olha da maneira que está estruturado aí a tua administração o teu formato de fazer contratos tem brechas terríveis aí é melhor você mudar então é um modelo aí que se antecipa dando conselho de como identificar buracos ou brechas para isso fora disso bom é basicamente isso aí o que eu até tratei contigo antes da entrevista será que não é melhor a gente em vez de estar fiscalizando buscando garimpando possíveis atos de corrupção a gente identificar na estrutura por que que a corrupção acontece e aí blindar a estrutura pública para que ela não aconteça perfeito Fábio eu acho que você foi no cerne da questão em relação a atuação dos tribunais de contas hoje nós de fato fomos concebidos bem parecido com o modelo italiano no modelo italiano que você nos relatou havia um controle formal de contas que eram apresentadas e a gente sempre olhando digamos para o passado para o que foi apresentado somente sem às vezes deslumbrar ações que poderiam modificar o futuro e nesse nesse sistema existe o conselho como nós temos hoje de fato por isso o nome tribunal porque há um julgamento dessas contas em relação às ações que foram realizadas no passado pelos gestores então a conduta do gestor ela é colocada digamos em uma avaliação para os hoje aqui no Tribunal de Contas do Estado os conselheiros que são os sete que tem o poder de dizer se aquela gestão ela estava regular ou não condizente com o que diz a lei e então daria essa carga digamos assim de julgamento ao gestor que ele fez no passado quando a gente olha para a administração desculpa para o controle que se baseia como o ângulo saxão se construiu a gente tem o modelo que se baseia em auditorias gerais nas quais não existe um tribunal para julgamento existem sim relatórios que são realizados no sentido de apontar falhas que a administração realizou contudo qual é a grande diferença esses relatórios eles podem ou não ser seguidos pelos administradores então ele tem o poder de influenciar ninguém gosta de receber um relatório que critique a gestão mas se ele aponta problemas que podem ser resolvidos é natural que o gestor tome providências para realmente blindar a estrutura o que eu posso dizer em relação a como nós estamos agindo como nós temos uma grande facilidade hoje de intercâmbio de informações verificar justamente esses modelos e como agem os tribunais no mundo afora criou-se já há algum tempo uma necessidade de convergir para o que seriam as normas internacionais de auditoria então hoje nós já temos três livros com as normas brasileiras de auditoria do setor público que são traduções das normas internacionais já trazendo para a nossa realidade e que servem de norte Fábio para que a nossa conduta como entidade fiscalizadora ela tenha um padrão muito próximo do que ocorre em países que aderiram às normas internacionais então de fato nós ainda temos sim uma estrutura de tribunal que tem que porventura quando apresentadas as contas julgar a conduta dos administradores contudo quando estamos agindo dentro das auditorias essas auditorias elas seguem ou pelo menos estamos caminhando para isso para a evolução de seguir o que diz as normas brasileiras de auditoria no setor público e essas normas elas são exatamente no que você acabou de dizer em relação a identificar problemas apontar causas e eventualmente possíveis soluções ao gestor para que ele ou extermine evite diminua retire as causas do problema omitir os efeitos então a ideia é que os nossos relatórios eles sejam cada vez mais úteis ao gestor no sentido de trazer para ele pelo menos uma oportunidade de reflexão sobre qual o plano de ação que ele pode montar para que no futuro a estrutura que ele tem interna não esteja suscetível a ocorrência novamente dessas fragilidades ou dessas ocorrências de irregularidades então estamos pegando um pouco o que tem de bom nos dois sistemas e evoluindo cada vez mais no sentido de trazer efetividade à gestão pública você falou bem na nossa fala anterior quando diz que o tribunal ele não deve ser um órgão para atrapalhar ou evitar a ação do gestor ele tem que contribuir e tem o mesmo objetivo para que a administração consiga prover serviços públicos de qualidade ao cidadão o nosso papel é apenas evitar ou diminuir a chance que aquele recurso que deveria ser aplicado ao bem da população em prol da população ele não atinja o seu objetivo ou ele se desvia pelo meio do caminho sem dúvida nosso webinário hoje conversando com Carlos Nascimento que é secretário de controle externo do TCE hoje programa especialmente numa parceria do trem de Ceará com o site de notícias fox.jo Carlos uma questão também que eu acho extremamente importante há licitações maravilhosas muito bem feitas perfeitas inquestionáveis que geram políticas públicas de péssima qualidade aí eu pergunto o que é que a gente pode fazer quanto a isso eu sei que não é uma tarefa precípua aí dos tribunais de contas mas para mim é fundamental para mim é mais caro do que a corrupção por exemplo uma grande obra que foi que não se viu que não cumpriu seu papel que foi montada estruturada pensada sem planejamento num arrobo às vezes juvenil ou por puro despreparo do gestor e ficam elefantes brancos aí mas ela foi construída toda de uma maneira legal o edital correto a concorrência correta menor preço eu sempre questiono também esse negócio menor preço às vezes o menor preço a qualidade é de péssima e que daqui a um ano uma escola por exemplo tem que ser reformada porque seguiu a onda do menor preço e fez tudo com material de segunda categoria mas vamos lá o ponto fundamental é possível que as cortes se sofistiquem ao ponto de acompanhar os desdobramentos das políticas públicas oriundas das compras governamentais ou isso é sofisticado demais ou está além do papel dos tribunais de contas de jeito nenhum eu acho que esse na verdade você toca num ponto de transformação das cortes de contas que está acontecendo e a gente percebe que a maioria das instituições que trabalha com a fiscalização de contas tem percebido que esse é o caminho para trazer uma maior efetividade aos gastos você tocou bem em dois assuntos quando fala da legalidade da compra e da economicidade que já são parâmetros que nós temos que eventualmente verificar mas não basta somente isso é possível também estabelecer critérios de comparação para entender se o gestor tem sido eficiente se o gestor tem sido eficaz ele tem atingido os objetivos traçados ou não se ele tem sido efetivo quer dizer se ele tem mesmo atingido os objetivos aquilo causou um impacto na população que era esperado então quando você diz sobre políticas públicas esse tem sido na verdade o grande norte das cortes de contas formar servidores que possam trazer então a análise dessas políticas para que os gestores recebam então relatórios que tragam uma visão diferente da que o gestor porventura pode estar recebendo por que são dois aspectos que devem ser aprimorados e com certeza eu acredito que nós veremos isso nos próximos anos a questão das compras então as compras governamentais elas devem ser acompanhadas cada vez mais de perto tanto pela corte de contas como inclusive pelos cidadãos para entender o que está sendo comprado e a essa outra vertente ela traz um casamento perfeito que é o seguinte a compra tem que ter uma finalidade então qual é a política pública que está por trás disso a compra passa a ser meio passa a ser um instrumento para atingir então uma finalidade por exemplo na saúde na educação comprar talvez equipamentos de segurança tem que ser meio para atingir um bem-estar social melhor comprar equipamentos ali que servem a medicina contratar profissionais de saúde deve ser um meio para atingir uma saúde do cidadão melhor e para isso nós temos que ter cada vez mais critérios de comparação critérios objetivos que nos permitam entender se aqueles indicadores estão melhorando ou não eu acredito fundamentalmente que as cores de contas vão ter um papel relevante nesse sentido porque trarão auditorias dentro das políticas públicas que indiquem ao gestor sempre comparando com critérios objetivos com manuais já existentes ou políticas públicas já aplicadas isso pode ser tanto dentro do país como fora mas a ideia é que a gente demonstre ao gestor que aquele caminho ele pode ser bem sucedido desde que alguns critérios sejam respeitados então eu acredito que a sua fala ela vai ao encontro daquelas instituições que perceberam que precisam se modernizar tribunais de contas que perceberam que para ser cada vez mais efetivos e de fato atingirem a sua missão institucional vão mudar a forma de fiscalizar o gestor realmente para que aponte a ele que a compra deve ser bem trabalhada sim dentro da legalidade dentro da economicidade mas a compra deve trazer o produto ou o serviço mais vantajoso à população e você disse muito bem o produto mais vantajoso ou o serviço mais vantajoso nem sempre será o mais barato então a definição de gestor é realmente aquele que consegue dentro desses recursos limitados administrar de uma maneira a conseguir o maior benefício e este benefício envolve como um dos pilares a economia desses recursos evidentemente contudo eu não posso baixar de um patamar em que o serviço deixe de ser útil que o serviço deixe de ser provido de uma maneira em que a população ela tenha esse bem-estar então não é fácil a gente sabe ser um gestor realmente traz características necessárias que de muito estudo de muito preparo realmente os termos de referência devem trazer todo o objetivo que ele quer alcançar com aquela compra mas quando bem fundamentado quando bem estudado eu acredito que ele atingirá uma solução melhor para a população que é a finalidade para a qual todos nós estamos aqui nas entidades públicas e no serviço público sem dúvida lembrando lembrando que esse nosso programa nosso webinário vai ficar disponível nas redes sociais do Fox e do Trends Ceará o programa hoje é uma parceria do Trends com o site fox.jo e uma última questão estamos passando chegando aos 40 minutos de conversa Carlos uma última questão uma preocupação que eu tenho eu ouço muito converso com muitas pessoas próprias da minha profissão e eu vejo quadros importantes que poderiam servir a iniciativa pública serem grandes servidores públicos nomeados para exercer funções de execução de orçamento dentro de uma estrutura executiva prefeitura um governo do estado e eu vejo muitas pessoas de muita qualidade chegar para mim dizer assim Fábio eu fui até convidado para ser secretário por exemplo de vamos lá de saúde mas eu não quero porque eu vou virar executor de despesa e eu conheço fulano que há 10 anos é obrigado a responder por uma compra governamental que ele assegura que era uma emergência tinha que comprar porque senão a gente ia morrer e acabou sendo feita fora da não no padrão absolutamente rígido exigido pelo tribunal de contas e o cara está enrolado até hoje conheço outro que um dia desse que teve que pagar 28 mil reais de uma multa que ele disse que foi considerado uma 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 tecnia que gerou a multa enfim então isso afasta as pessoas e aproxima do poder as pessoas que topam o risco e quem topa o risco muitas vezes quer ser pago por esse risco se bem me entendem eu não preciso entrar em detalhe mas essa é a nossa última questão Carlos eu queria uma resposta porque essa é uma preocupação muito grave muito importante muito relevante gente os salários no setor público para quem vai ser secretário por exemplo com grandes responsabilidades não são salários de grande envergadura então já tem esse porém e ainda a pessoa ainda se sente bastante preocupada de aceitar por causa de possíveis problemas de contas o cara da execução da despesa que vai levar 10, 12 anos com o tribunal de contas em cima então essa questão para a gente finalizar Carlos essa é uma questão bem importante Fábio porque realmente o que nós gostaríamos é ter os melhores serviços públicos disponibilizados à população e só tem uma maneira você falou bem os melhores quadros também deveriam estar à disposição da administração pública para que esses recursos fossem bem geridos e você falou em uma situação que realmente nos preocupa porque quando afasta-se então aqueles que poderiam trazer um bom serviço ficamos à mercê talvez de não ter a melhor administração desses recursos dentro desse amadurecimento que acabamos de comentar o que eu posso dizer em relação às cortes de contas e ao terminamento do Estado do Ceará é que tem ocorrido uma evolução em relação a como desenvolver as nossas competências e as nossas funções uma das funções que nós temos é de fato sancionar nós precisamos quando encontrar algum problema e que esse problema for inexcusável digamos assim não houver defesa em relação àquilo há previsto algumas sanções que ocorrem aos gestores quando eles não estão dentro dos regramentos possíveis o fato é que há que se pensar em um equilíbrio entre orientação e sanção então nós temos aqui conversado bastante com as nossas equipes técnicas para que as nossas fiscalizações elas tenham um condão em um viés principal de encontrar problemas que podem ser eventualmente corrigidos para que o gestor antes de qualquer sanção ele na verdade se assegure que aquele relatório que aquela auditoria ela tem um objetivo de ajudá-lo e ele possa então tomar alguma providência evitando aquele prejuízo que traria a administração pública e mais na frente não tendo essa obrigação de por exemplo ser sancionado é claro que o que nós não podemos é abrir mão Fábio dessa competência que nós teríamos para em algum problema sancionar até porque sabemos bem a sociedade é feita de seres humanos e os seres humanos eventualmente podem ter condutas divergentes que nós gostaríamos e o nosso papel ou a tentativa é de que o tribunal ele tenha ele passe a sensação ao gestor de que a qualquer momento ele pode ser fiscalizado somente a sensação de controle ela já é suficiente muitas das vezes para trazer o ser humano para algo que ele fique mais centrado dentro das regras que precisa nós sabemos bem o efeito que uma câmera pode fazer quando estamos sob vigilância em determinados momentos então o nosso papel muitas das vezes é nesse sentido é trazer uma sensação de que o gestor ele tem-se um controle mas não necessariamente ele deverá ser punido sempre por algum problema que eventualmente for encontrado a filosofia tem mudado os objetivos das nossas auditorias já há algum tempo eles têm sido digamos migrados para essa situação na qual é mais importante encontrar problemas estruturais ou procedimentos que não estão adequados ao que deveriam e eventualmente somente depois caso necessário existir uma responsabilização dos gestores em relação a algum ato que tenha cometido forma da normalidade essa é a maneira que nós temos de contribuir para a administração pública de aprimorar a gestão e de realmente trazer para a sociedade serviços públicos melhores muito bem Carlos agora lembrei de você falando de um amigo que disse que basta o tribunal de contas dizer que vai fazer uma fiscalização por amostragem em uma determinada região e já os gatunos de plantão já recuam em suas ambições então é assim que funciona bom Carlos terminamos o nosso treino de Ceará hoje numa parceria com o site Fox a nossa entrevista nossa conversa que eu achei extremamente relevante Carlos parabéns pelo seu conhecimento pela profundidade como você toca as questões todas elas que foram colocadas algumas delicadas e vê-se que o tribunal está muito bem amparado e muito bem estruturado com técnicos de qualidade de conhecimentos gente que estuda o tema que se profissionalizou no tema e capaz de dar respostas inclusive com projeções de futuro de uma grande ambição que uma sociedade moderna tem de saber que o mais importante ou tão importante quanto uma gestão qualificada uma gestão pública que preza os recursos públicos é saber que aquelas políticas públicas oriundas dos gastos públicos e dos contratos públicos serão chegarão com qualidade a quem mais importa que é o cidadão que é o povo que é a população então muito obrigado pela sua participação e vamos seguir com um momento muito especial era bom que todos os candidatos inclusive a vereador assistisse a esse programa para ter ideia de onde estão alguns estão se metendo alguns estão entrando e pretendem entrar e uma visão que está muito empobrecida de que a política também é um negócio isso aí quando é encarado dessa maneira é uma distorção terrível então Carlos aí seus 30 segundos para finalizar e agradecer a sua participação aqui no programa perfeito eu que agradeço Fábio foi um prazer estar aqui contigo discutir alguns assuntos que eu também acho de extrema relevância agradeço a Trente Ceará o site Focus pela oportunidade é interessante quando podemos falar um pouco das nossas atribuições esclarecer ao cidadão como o Tribunal de Contas prioriza as suas ações quais são as nossas atribuições e competências e como podemos ajudar para ter uma sociedade melhor você tocou na questão da eleição e aí eu aproveito então para fazer um apelo para que os cidadãos reservem um tempinho na sua agenda para verificar quais são os candidatos quais são as suas propostas porque você disse bem eles entrarão se eleitos dentro da administração pública que exige muito preparo exige realmente o respeito à sociedade e exige que ele esteja imbuído realmente de princípios públicos e republicanos para que a gente evolua em nossa sociedade agradeço mais uma vez até logo e possamos conversar quem sabe em outras oportunidades não faltará oportunidade muito obrigado imagine duas pessoas uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável se a pessoa com covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara a chance de transmissão é muito alta se pelo menos uma delas usar a chance já seria menor e com os dois usando aí seria muito baixa se sair use sua máscara cobrindo bem nariz e boca e mantenha o distanciamento faça sua parte patrocínio SEBRAE a força do empreendedor brasileiro apoie o governo do estado do Ceará novas ideias novas conquistas lá novas as Legenda Adriana Zanotto